Star Wars Jedi Survivor vai chegar ao PS4 e Xbox One, a EA anunciou de forma inesperada, devo dizer, que uma versão desse jogo para plataformas da geração passada está em desenvolvimento. Após um conturbado lançamento, né galera, no Playstation 5 e no Xbox Series XS e no PC, onde o jogo ainda está enfrentando problemas, sim, eles estão buscando corrigir, mas se ainda nem está totalmente redondo nas plataformas atuais, quem dirá como vai ficar nas plataformas da geração anterior? Vamos falar rapidamente sobre isso aqui nesse vídeo, vai! Fala Mica! Aqui do canal, nas redes sociais, para quem quiser me seguir onde eu crio e publico muita coisa também, Twitter, Instagram e no Threads, é esse mesmo arroba aí o Micali Bruno que está sendo projetado aqui na tela, pode me seguir lá que você vai ser igualmente bem recebido e bem recebida, beleza? Bom galera, Star Wars Jedi Survivor chegando aí no PS4 e no Xbox One, não tem data ainda, é um port, tá certo? Ou seja, eles estão desenvolvendo, isso vai demorar um pouquinho ainda, chuto eu que sei lá, é coisa ou para finzinho aí desse ano ou para ano que vem mesmo, 2024, porque eles estão realmente criando, fazendo esse port e para demorar esse tempo, para não ter data ainda, esperamos que eles tenham aí, digamos, um mínimo cuidado. Cuidado esse que ainda não existiu em sua totalidade no PS5, no Xbox Series XS e no PC. O jogo foi lançado com muitos problemas e acho que essa é a discussão que eu quero trazer um pouco aqui, né? É uma discussão longa, grande, mas para resumir aqui, como é normal hoje os jogos saírem, como é raro, aliás, deixa eu reformular um pouco, como é raro os jogos saírem redondos no lançamento. Caramba, virou algo cultural um jogo ser lançado, não estou dizendo que são todos, tá? Mas assim, muitos jogos hypados, vários jogos hypados, a gente vê cartinha de desculpa, depois do lançamento, jogos grandes, de orçamento grande, com empresas grandes por trás. Sempre é assim, lança o jogo, postagem em rede social. Lança o jogo, cartinha pedindo desculpa. Lança o jogo, respostas e respostas que tem que dar para os jogadores dos problemas. Caramba, cada vez mais difícil e raro lançar um jogo e... nenhum problema. Lançou o jogo, ele está minimamente completo. Eu vou dar um exemplo positivo aqui. Resident Evil 4, o remake. Esse jogo lançou redondo. Teve suas questões aqui e ali, sim. Claro que o jogo também precisou receber atualizações, afinal de contas, isso é cultural, né? Mas assim, lançou redondo. No Play 4, no Play 5, no Xbox Series XS e no PC. Todo mundo ficou satisfeito, todo mundo ficou feliz. Hogwarts Legacy também dá para a gente citar aqui como versão bem feita para PS4 e Xbox One. Vocês se lembram que essa versão foi lançada depois, né, galera? Primeiro o jogo saiu para Play 5, Xbox Series XS e PC, as plataformas da geração atual. E depois eles lançaram um port para o Play 4 e o Xbox One do Hogwarts Legacy. E ficou redonda, né? É, a gente até viu notícias aí, jogadores estão felizes e satisfeitos com Hogwarts Legacy no PS4 e Xbox One. É cada vez mais raro isso acontecer. E vira até notícia, né, inclusive. Jogadores estão felizes. Isso deveria ser, vocês concordam, galera? Deveria ser o mínimo. O jogo lançar redondo, jogável. As pessoas pagaram por aquilo e pagaram caro, especialmente no Brasil. Então, Hogwarts Legacy também é um bom exemplo aí, especialmente a versão de PS4 e Xbox One. Quando saiu, até de certa forma surpreendeu, né? Porque quando a gente viu o jogo, quando a gente viu um jogo rodando nas plataformas da atual geração, a gente fala, caramba, como será que isso vai ficar? Que tudo isso vai ficar no PS4 e no Xbox One. Fazendo bem feito, fica bom, caramba, né? Então, assim, Star Wars Jedi Survivor. Vamos ver, então, a notícia aí do Star Wars Jedi Survivor. Nós publicamos lá no Flow Games. Vamos passar aqui um pouco na tela e entender exatamente como que a EA anunciou isso e as palavras e frases que ela disse ali pra enaltecer essa versão de PS4 e Xbox One. Vamos dar uma olhadinha aí. Então tá aí, galera, ó. É oficial. Star Wars Jedi Survivor chegará ao PS4 e Xbox One. De forma inesperada, a EA revelou nessa terça-feira primeiro, durante conferência de resultados financeiros, que Star Wars Jedi Survivor será lançado para o PS4 e o Xbox One. A versão voltada às plataformas da geração passada está em desenvolvimento e ainda não tem data. Star Wars Jedi Survivor na geração anterior, será que vai dar boa? Graças à força dessa lendária franquia e demanda da comunidade, nosso time de desenvolvimento se comprometeu a trazer essa experiência Jedi ao PS4 e ao Xbox One. Enalteceu o CEO Andrew Wilson. Ele continuará a entregar valor de longo prazo, reforçou o CFO Stuart Canfield. A EA atribuiu ao game um sucesso financeiro recorde nas semanas após o lançamento. Segundo a empresa, a aventura alcançou milhões de jogadores em seus primeiros 11 dias. O diretor dos jogos, Stig Asmussen, que é um cara famoso, já vou comentar sobre ele, disse que espera completar uma trilogia para contar a saga de Call Castings. O game, vale lembrar, enfrentou uma série de problemas de performance e bugs em seu lançamento, especialmente no PC. A EA lançou várias atualizações para buscar corrigir as questões e segue trabalhando em cima disso. Vamos ver como é que o jogo vai se comportar aí no PS4 e no Xbox One. Então tá aí a notícia, né galera, do anúncio do Star Wars Jedi Survivor chegando ao PS4 e ao Xbox One. O diretor desses dois jogos, o Jedi Fallen Order e agora o Jedi Survivor, quer formar uma trilogia. Pra quem não conhece, o Stig, ele trabalhou por muito tempo, praticamente em toda a franquia God of War, quase toda a franquia God of War. Depois teve a reformulação e mudou um pouco da equipe e voltou o Corey Barlog, né. Eles trabalharam juntos, inclusive, né. O Corey Barlog, super conhecido pela comunidade, super querido, né. Sempre interagindo bastante nas redes sociais. Ele é o diretor do God of War 2 e do God of War de 2018. Trabalhou na franquia desde sempre. O primeiro God of War, a gente sabe, que é do David Jeff, né. Um cara que também tá super atuante aí nas redes sociais ultimamente. Barbudão agora, mudou bastante ali o look dele, né. Enfim, que é conhecido como pai, né, do God of War. O Corey Barlog dirigiu o God of War 2, que é um dos mais conceituados da franquia. Dirigiu o God of War de 2018 e, claro, tem forte, ampla participação no God of War Ragnarok também, que ficou aí com o Eric Williams, a direção. O Stig, ele foi o diretor do God of War 3. Ele é o cara por trás dos principais acontecimentos e da direção e do ritmo do God of War 3. O que a gente sabe é muito amado pelos fãs da franquia. Eu sou um grande fã de God of War, declaradamente. Gosto muito do trabalho do Stig, né. Ele foi pra EA, foi cuidar dessa franquia junto com o time da Respawn. E é o diretor do Star Wars Jedi Fallen Order e do Jedi Survivor. Tem algumas decisões bem ousadas, que são a cara do Stig nesses dois jogos, né, em termos de história. É um cara que sabe contar uma boa história. E é muito legal ver ele, né, cara que saiu de God of War e foi agora pra essa franquia que é muito também, muito bem sucedida, né. Tanto que deve ser sim uma trilogia pra fechar aí a história, a saga do Carl Castes, né, o protagonista. E eu inclusive estou jogando o Star Wars Jedi Survivor, até publiquei na aba comunidade aqui do canal, publiquei nas minhas redes sociais também, finalmente. Eu tô resolvendo essa pendência, que foi lançada já há meses. Finalmente estou resolvendo essa pendência, estou jogando e estou adorando o Jedi Survivor. Eu devo estar com umas 20 a 25 horas. Eu tô jogando e explorando tudo, 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 tudo com calma, sabe, sem pressa, assim. Eu tô saboreando o jogo, tô degustando o jogo, né. E eu quero sim, depois, eu já tô jogando com a platina em mente, tá. Tô jogando aqui no Playstation 5 e já estou jogando, coletando coisas pra platinar o jogo, né. Depois que eu zerar, depois que eu fizer essa platina, eu vou trazer um vídeo sim aqui no canal. Quero trazer uma análise do jogo, trazer uma discussão ampla sobre essa que é uma das melhores aventuras, na minha opinião, de 2023, tirando os problemas técnicos. É muito triste que um jogo com tamanha qualidade de narrativa, com tamanha qualidade de gameplay, ritmo muito bom, como eles melhoraram tudo, tudo que tinha que ser melhorado do Jedi Fallen Order, especialmente o mapa, que ainda não é perfeito, tá, devo dizer a minha opinião também. Claro, tudo é minha opinião aqui, né, galera. A gente tem que reforçar sempre. O mapa ainda não é perfeito, mas melhorou muito, né, e tem a viagem rápida. E o Call, ele já começa muito habilidoso a aventura, né. Eu lembro que no Jedi Fallen Order, que eu platinei no dia 28 de dezembro de 2022, no finalzinho do ano, antes de fechar, foi a minha última platina de 2022 e foi maravilhoso. Ele tinha um problema de ritmo muito grande, por não ter viagem rápida, né. Então acaba se tornando maçante quando você tem que voltar aos planetas e explorar. E o Call, ele demora pra coletar algumas habilidades, upgrades, por exemplo, o pulo duplo. O pulo duplo, há um jogo que se propõe a ser... Que se propõe a ter um punhado da fórmula Metroidvania, que é o que ele tem, além das outras fórmulas, tem um bocadinho de Souls-like, né, o lance dos inimigos renascerem, toda vez que você usa, alguns chefes que são bem desafiadores, A experiência que fica ali com o inimigo que te matou, né, ele tem sim um cadinho de Souls-like, um temperinho, uma pitada. Tem grandes pitadas, principal, tempero, ação e aventura, do modo clássico. E tem o Metroidvania, que é você coletar melhorias, upgrades, retornar a áreas visitadas previamente e poder acessar novos trechos dessas áreas. O pulo duplo é fundamental pra um jogo assim. E ele demora, é no final do jogo que você pega o pulo duplo, você fala, caramba, como que demorou tanto? E você já começa o Jedi Survivor com o pulo duplo e várias habilidades que vieram com você do anterior. Então ele é muito, é realmente uma continuidade. Não tem aquela velha política, digamos assim, de jogos nesse estilo, de você perder todos os poderes e tem que recuperar tudo. Não, não tem isso, né. O Call, ele começa no Jedi Survivor muito forte e você coleta novas habilidades. Então ele é um Jedi muito poderoso, sabe. Enfim, é um jogo muito bom. Que pena, que pena que ele tenha sido maculado, maculado por tantos problemas técnicos. A gente tá falando num jogo lançado pra geração atual somente, né, Play 5, rodando no Play 5, no Xbox Series X, S e no PC. No PC teve problema lá no começo de login. Quem não conseguisse fazer o login na conta da EA não conseguia rodar o jogo. É um jogo single player, offline. Então, assim, absurdos e absurdos. Primeiro, deixa redondo, totalmente redondo, nas plataformas onde o jogo está. Depois se preocupe com as versões de PS4 e Xbox One. Porque aí você precisa entregar EA decentemente a esse público. Decentemente a esse público do PS4 e do Xbox One. Eles merecem essa decência. As pessoas, o público que compra, que paga, nós merecemos que esteja num padrão aceitável, né. Então, assim, é uma pena que Star Wars seja tão maculado, tão atingido por problemas técnicos como esses. Porque o jogo é fantástico eliminados os problemas, né. E sim, o jogo melhorou. O jogo está jogável, né. Eu estou jogando no PS5 com, depois de todas essas atualizações grandes que ele recebeu. Sim, ele estava num estado muito mais deplorável quando foi lançado. E melhorou. Mas, assim, tem um caminho aí, né, EA, até o jogo ficar redondo. E eu quero só imaginar qual que é esse caminho dobrado e triplicado pro jogo ficar decente no PS4 e no Xbox One. Vamos aguardar e ver como é que vai sair. O que você pensa sobre isso? Jogou o Jedi Survivor? Gostou, né. O que você achou do jogo? Essa questão dos problemas técnicos? Essa cultura dos jogos hoje saírem com muitos problemas? E o lançamento é só mais uma etapa no ciclo do jogo, né. É muito interessante essa discussão. O lançamento é o início de uma nova jornada pro jogo. É o início da jornada de atualizações, de correções, dos bugs, né. Antes, antigamente no mercado era assim. O jogo lançou, acabou, vendeu, vamos acompanhar as vendas, próximo. Agora o jogo lançou, opa, vamos entrar em todo o ciclo de atualizações, correções e etc. O lançamento é só uma etapa no ciclo de vida do jogo que ainda vai muito longe nas fases pós-lançamento. O que você pensa sobre isso? O que você achou do Jedi Survivor? Quem aí jogou, né. E depois que eu terminar em platinar, quero sim, vou trazer sim aqui no canal um vídeo crocante pra nós. Beleza? É isso então, galera. Comenta aqui embaixo, escreve aqui embaixo o que você pensa disso tudo. Muito obrigado a todos que acompanharam pela audiência e pelo carinho. Um grande abraço a todos. Eu sou o Bruno Micali e Hype que lá vem história. Tchau.